Olá, olá! Bem-vindos ao programa Vitrine! Sexta-feira! Oh, delícia, né? Quem é que não gosta de uma sexta-feira? Dia de descansar para o final de semana? Dia de se animar para o final de semana? O que você prefere, descansar ou animar? Então, seja o que for, final de semana está aí na porta, com previsão de feriado para a próxima semana. Olha que delícia, hein? E o Vitrine está aqui, juntinho com você, no seu horário de almoço, ou no seu horáriozinho de lanche, nesse período de meio-dia, uma da tarde. Então, quem trabalha vai fazer um lanche, quem está em casa vai fazer almoço, vai almoçar. E a gente está aqui, passando novidades para você, passando tudo que a gente tem de bom. Isso aí, coisas boas é sempre bom, né? E às vezes um puxãozinho de orelha também. E vamos ver que frio que está fazendo hoje? Ui, bora para a previsão do tempo! E hoje, sexta-feira, dia 2 de julho, a máxima é de 19 graus e a mínima de 8 graus. Sol com algumas nuvens e não chove. Não tem previsão de chuva. E amanhã, sabadão! No nosso sabadão, dia 3 de julho, a máxima é de 22 graus e a mínima de 9 graus. Sol com algumas nuvens e também não tem previsão de chuva. Parece que não vai chover, mas o frio está aí, né? Bom, domingo, o que temos para domingo? Domingo, dia 4 de julho, a máxima é de 21 graus e a mínima de 10 graus. Sol com algumas nuvens e não tem previsão de chuva. Então, está aí a previsão do tempo desse final de semana sem chuva e com muito frio. Se enrola no cobertor, porque não tem jeito, não. Muitos turistas, inclusive, vêm para cá porque querem sentir esse friozinho gostoso, né? Esse clima europeu, essa coisa boa, né? Então, se você está aí em algum hospedado, em algum hotel aqui na cidade, seja muito bem-vindo! Isso aí, o nosso grande abraço a todos os visitantes que vêm aqui em busca desse friozinho quase que europeu e, é claro, aqueles que têm casa aqui em Teresópolis, né? Que moram em Teresópolis, vêm só nos finais de semana, mas têm suas vidas de trabalho em outras regiões. Tem gente que trabalha em Teresópolis, tem gente que trabalha no Rio e o pessoal do Rio de Janeiro, principalmente, que vive naquele calorão, vêm para cá no finalzinho de semana para ficar mais light, né? Para aproveitar essa coisinha a três que é de Teresópolis. Bom, vamos lá! Datas comemorativas. O que a gente tem para comemorar neste fim de semana? Olha, seja sábado e domingo, tem muita coisa, muita gente para você dar um parabéns e muita coisa para você refletir também. Então, vamos lá! Vamos começar com o Dia do Bombeiro! Isso mesmo! Dia do Bombeiro Brasileiro! Essa data é uma homenagem a todos os heróis brasileiros que arriscam as suas vidas para proteger as pessoas, as cidades e as florestas do risco de incêndios, desastres naturais, desabamento. Além de apagar incêndios, os bombeiros também desenvolvem vários projetos sociais e educativos, com o objetivo de tentar melhorar a qualidade de vida da comunidade. E a origem, né? Por que escolheram esse dia? A escolha dessa data é uma homenagem à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte, inaugurado em 2 de julho de 1856, no Rio de Janeiro, e sob o comando do Major João Batista de Moraes Antais, tá vendo? Então, tá aí o nosso Dia do Bombeiro Brasileiro! Muito bem! E eu vou aproveitar para mandar um grande abraço para um grande amigo, o Fábio Pimentel, que trabalha aqui também no Corpo de Bombeiro em Teresópolis, viu? A gente não esquece do povo dos amigos, então tá aí. Vamos lá agora para o dia... Tantantantam! Dia do Hospital! Isso aí! Dia do Hospital! Dia 2 de julho! A instituição dessa data tem como objetivo comemorar a criação dos hospitais no Brasil e foi criada em 1961, viu? É uma forma de homenagear a instituição e os profissionais que trabalham na área da saúde, como médicos, enfermeiros, radiologistas, terapeutas, entre outros. É uma boa data para nos lembrarmos da importância que essas infraestruturas têm para a sociedade e que parte da população brasileira ainda carece de acesso aos hospitais. Então tá aí o nosso dia do hospital. Parabéns a todos os que trabalham na área da saúde, principalmente nessa época onde a gente sofre tanto com uma pandemia. Então realmente todos nós devemos aplaudir de pé o trabalho desses profissionais e de todos os envolvidos nessa área. Então vai aí o nosso grande abraço para vocês. Bom, o que mais que nós temos? Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. É o dia 3 de julho, no sábado. Esse dia, né, é comemorado. É uma referência à aprovação pelo Congresso da Lei Afonso Arinos, que tornou contravenção penal o racismo. A lei é de 1951 e é considerada a primeira lei contra o racismo no Brasil, que hoje em dia é um crime inafiançável. Tá bem? Então tá aí. Vale lembrar que ainda há muitos, né, correndo no Senado e nas outras esferas para que mais ações ao combate à discriminação racial sejam feitas no Brasil. Então tá aí a nossa data comemorativa, que na verdade é uma reflexão, né? Por favor, gente. Pleno século XXI, ainda ficar com essa história de racismo é dose pra leal, né? Viver, sei lá, no tempo de antigamente das cavernas, que também não se justifica. Vá lá. Mas pleno século XXI, ainda ter tanto problema com preconceito racial é de matar, né? Literalmente. Bom, vamos lá. Dia do cooperativismo. No início era conhecido como o Dia da Cooperação e mais tarde passou a ser chamado de Dia do Cooperativismo e atualmente é reconhecido como Dia Internacional do Cooperativismo. A primeira celebração do Dia do Cooperativismo foi no ano de 1923, quando era comemorado sempre no primeiro sábado do mês de julho, com uma confraternização entre todos os povos ligados à atividade de cooperativismo. Porém, oficialmente, a data só foi criada em 1994. Então tá aí. Vamos cooperar, né, meu povo? Vamos cooperar. Hoje também é dia... Hoje não. Dia do telemarketing. Meu Deus! Dia 4 de julho, dia do telemarketing. Domingo! Domingo a gente comemora aí o pessoal que trabalha no telemarketing. Essa data é muito especial para milhares de pessoas que trabalham o dia todo falando ao telefone. Com pessoas em todo o Brasil, seja para vender produtos ou prestar atendimentos variados. Nessa data, comemora-se o Dia do Operador de Telemarketing, profissional que atua principalmente em serviços de atendimento ao cliente. A data foi instituída no ano 2000, através da aprovação de um projeto de lei do então deputado Nivaldo Santana. Então tá aí os nossos parabéns a toda essa população, todos esses trabalhadores que têm que aguentar, ó, muita coisa, né? Principalmente os vendedores que ligam aí para os telefones variados. Então, temos aí muitas datas comemorativas e reflexivas para esse final de semana. Temos aí a previsão do tempo também, o frio tá aí com todo vapor. E eu espero que vocês tenham um fim de semana muito bom, muito agradável. Quem puder, dá uma visitinha aí pela Feirinha do Alto, pelos shoppings, tem muita novidade. Sempre lembrando de se proteger porque a pandemia não acabou. Use seu álcool gel, sua máscara, tome cuidado e divirta-se como você puder. A gente vai para o segundo bloco, mas volta já já, né? Vai para o comercial e volta já já. Eu espero vocês por aqui. Estamos de volta rapidinho nesse frio, 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 que não tem jeito, inverno é assim mesmo, né? E no inverno, nada como a gente se reunir aí sem aglomeração para assistir um filmezinho quentinho ali na sessão pipoca. E como o cinema também já está aberto, lembrando sempre que, se você for ao cinema, não esqueça de levar seu álcool gel, sua máscara, sua proteção, tá bom, gente? E evitar aglomeração. O cinema já está funcionando, então veja lá quais são os ingressos. E hoje a gente trouxe aqui uma opção para quem pode sair, para quem está podendo ir ao cinema. E outra opção para quem está em casa, lá na nossa querida Netflix, né? O Jabá não tem jeito, né? Já que lá a gente encontra vários filmes, também tem outras plataformas. Na Amazon, na Disney, e a gente vai trazendo aqui um pouquinho de cada uma para vocês. Mas, sem mais demoras, vamos aí para as dicas de cinema de hoje. Roda a vinheta! E a primeira dica é para o cinema. Vem aí, né? Estrelando nas telonas, para quem gosta do pessoal da Marvel e já estava com aquela saudade de ver nossos personagens favoritos. Eu sou suspeita a falar que eu adoro. Gosto muito, muito, muito. Então, tem aí, principalmente, para empoderar a mulherada, nossa querida viúva negra. Roda aí! Você não sabe tudo sobre mim. Eu vivi muitas vidas. Antes de eu ser um Avenida. Antes de eu ter essa família. Eu fiz erros. Especialmente. Entre o que o mundo quer que você seja. E quem você é. Nós temos que voltar para onde tudo começou. Onde você pensou eu estaria toda essa vez? Nós temos um negócio de fevereiro. Minha, é bem-estar. Oh Put your seatbelts on You're such a worm One thing's for sure I'm done running from my past I'm done running from my past I'm done running from my past Que delícia, né? Nada como um filme da Marvel Pra animar e esquentar Nesse tempo tão frio E pro pessoal que vai ficar em casa Junta a família Faça pipoca Entra embaixo da coberta Porque tá muito frio E vamos lá para a Netflix Assistir mais um episódio Mais um filme da saga Caçadores de Trolls Dessa vez A Ascensão dos Titãs Um filme pra toda a família E pra criançada se divertir muito Roda aí o trailer É agora ou nunca Marca gol Marca gol Alguma coisa está vindo Uma guerra Entre a humanidade e a magia Beleza pessoal O que nós temos pela frente? Os Titãs foram despertados É chegada A hora Não vem me dizer que eles vão destruir a Terra Pelo contrário Vão apagar toda a vida na Terra Vão queimar os oceanos E inundar as cidades Isso é destruir a Terra Nós estamos diante do fim do mundo O que que a gente faz? A gente dá conta Nossa equipe tem magia Vão fora Trolls Aliens Ou robôs Eu posso ficar com ele e levar pra escola E o Blink Quando nos unimos Nada pode nos parar Ah, eu sabia que não era uma hora boa pra ir ao banheiro Vamos nessa Eu não sei se a gente consegue Para Todo herói na história enfrentam momentos difíceis Vocês estão dando aqueles discursos motivacionais Eu adoro discursos motivacionais É agora ou nunca Boa sorte Tá bom Eu acho que ele pegou um pouquinho pesado demais nessa Magia E aí estão as nossas dicas de cinema de hoje Bom Pra terminar o bloco E a gente passar Pra nossa entrevista do dia Que eu tenho certeza que você está esperando ansioso Pra saber quem é que vem por aqui E olha Vale a pena Porque essa mineira carioca Tem muita coisa pra falar Isso mesmo Um pouquinho de Minas E um pouquinho do Rio de Janeiro Por que não? Afinal de contas Também faz parte da onde a gente vive, né? Bom Enfim Entrevista do dia chegando E pra terminar o segundo bloco A gente vai mandar música pra você Afinal de contas Um pouquinho de cada arte por aqui Também tem E vamos com o nosso querido Nossa querida dupla To Mix Um projeto do Maurício Gelmo E do Miranda Que vocês vão amar Roda aí E até o próximo bloco E até o próximo bloco Tchau. 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 Estamos de volta e na nossa entrevista do dia de hoje, a gente vai continuar aqui a nossa maratona literária, já que a nossa coletânea Palavra em Ação encerra as inscrições nesse dia 30, então nesse próximo dia 30 de junho, né, encerram as inscrições da nossa coletânea e vocês estão aí há três meses conhecendo vários escritores de vários lugares diferentes e como não poderia deixar de ser, hoje a gente também vai para um outro lugar muito especial. E aí, será que é no Brasil? Será que é fora do Brasil? Vamos conhecer hoje uma escritora incrível chamada Marta Maria Niemeyer. Vamos bater um papo com ela. Tudo bem? Tudo bem. Já te vi tantas vezes aqui na vitrine que eu já estou quase te chamando de Claudinha. Pode, Ana. Todo mundo acaba me chamando de Claudinha. É, imagino. Essa simpatia toda. Toda família tem uma Claudinha ou mais, né, então fica todas as pessoas acostumadas a chamar as Claudinhas de Claudinha. Mas é um prazer muito grande estar junto com vocês aqui, essa oportunidade ímpar. Estou muito feliz, agradeço imensamente por essa oportunidade, poder conhecer você, falar com você, né, com os demais. Eu já venho falando, né, eu já venho falando com o Galvão, né. E você agora, né, a nossa vez. Então, vamos lá. Isso mesmo, a nossa vez. E olha, será muito simpático. Eu gosto de gente aqui, assim, né, é bom chegar conversando, batendo papo, animando o dia da galera que está assistindo a gente, trazendo coisa boa. É tão bom falar com alguém que traga coisas boas, não é verdade? É ótimo. Ainda mais para começar a semana, né. Isso mesmo. Agora, vamos cortar uma coisinha só. Me chama de senhora, não. Me chama de Marta, senão eu vou me sentir velha. Tá bom. Tá bom? Vamos cortar um combinado. De onde você fala? Eu falo do Rio de Janeiro, né, eu moro no Rio de Janeiro, moro na Tijuca, bem próximo do Maracanã. E, inclusive, uma das minhas histórias começou no Maracanã. Eu vou contando depois, né, a história do livro da Boboleta Biruta, né, nasceu no Maracanã. E assim vai, né, eu vou vendo as coisas e aquilo vai ficando ali, a sementinha vai crescendo ali dentro, vai germinando. E aí vai nascendo alguma coisa mais pra frente. Foi assim que nasceu o livro A Boboleta Biruta. Mas eu, na verba... Vai ter que contar pra frente. Vai ter que contar essas histórias. Vou, vou sim. Como é que começou, né? Como é que veio essa paixão pela escrita? É, é isso. Eu nasci em Minas, né, eu não sou carioca, eu sou mineira. Eu nasci lá no interior de Minas. Um lugar, assim, bem, bem... Eu não conheço Teresópolis, mas eu imagino que seja muito parecido. Porque serra também. Então as serras são, né, semelhantes, né? Você sabe muito bem que Minas, o solo mineiro é muito cheio de montanhas, né? Muito altos e baixos, né? E eu nasci ali naquele meio daquela poesia, que são as montanhas, né? Você sabe como é. A natureza é poesia viva o tempo todo, né? Então, meu pai foi, assim, um grande contador de história. Um contador de história de ninguém botar defeito. Então ele contava história pra gente quando a gente era criança. E eu sou de uma família grande. Mineira, assim mesmo, né? Família grande. Então, nós somos nove irmãos. E meu pai chegava do trabalho no final do dia, após o jantar. Ele reunia a turma toda. E aí, no inverno, faz aquele frio, que você sabe como é, frio de serra, né? Nossa! Acendi o fogo no chão, após o jantar. Colocava a criançada ali em volta, do fogo. E a gente começava a esquentar os pezinhos. E ele ia contando história pra gente. E uma coisa, assim, que ficou na minha memória pra sempre, é que ele ia contando a história e o fogo ia diminuindo, né? O fogo ia diminuindo e a gente ia se juntando, porque o calor ia diminuindo. Quando ele terminava de contar as histórias dele, a gente já tava todo mundo morrendo de sono. E todo mundo com os pezinhos bem juntinhos, lá próximo das brasas. Muito interessante. Aí, eram os irmãos que iam se cansando, iam pra cama dormir. E eu era a última a sair, né? Porque eu ficava ali, escutando até a última palavra da história dele. Que eu amava a implantação de história. E eu continuo amando, né? E foi assim. Quando eu fui pra escola, assim que eu comecei a aprender a ler, eu já me apaixonei pelas palavras. Então, as rimas... Eu ficava louca com as rimas. Nossa, tudo que começava com B, eu queria fazer alguma coisa com B. Bala, bola, bolo, tudo. E aí, um dia, meu irmão me mostrou um livro do Olavo Bilac. Eu fiquei louca pela poesia do Olavo Bilac. Toda semana, quando a professora já falava algo. Quem quer recitar poesia hoje? Eu era a primeira a levantar o dedinho. E era sempre aquela mesma poesia do Olavo Bilac. Todos os dias, toda semana era assim. E assim foi, né? Aí chegou um momento que eu já estava adolescente. Então, meu irmão mais velho foi morar em São Paulo. Ele escreveu pra minha mãe. Quem foi designado a responder as cartas pra ele? Pra minha mãe enviar pra ele? Marta, você escreve as cartas. E eu respondi, eu escrevi as cartas pro meu irmão. Aí, no início, eu nem sabia muito, mas eu pegava as cartas. Que ele ia copiando a introdução das cartas. E ia pedindo a ela pra mandar algo que ela queria que eu falasse. E eu ia colocando ali. E foi, eu escrevia uma porção de cartas pra minha mãe enviar pra meu irmão. Aí, o tempo passou, tal, tal. Um dia, eu vim pro Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, sem mais nem menos, começaram a surgir oportunidades de eu ajudar as pessoas escrevendo cartas. Nossa, vai ficar com isso. Aí, as pessoas que tinham contato comigo, sabia que eu estudava, que eu sabia escrever um pouquinho. Me pedia pra escrever carta pra elas enviarem pra seus parentes distantes. Aí, foi carta pra Belo Horizonte, carta pra Paraíba, carta pros Estados Unidos. E assim foi. Mas eu gostava, eu amava quando as pessoas me pediam pra escrever carta pra elas enviarem pra seus amados. E onde você escrevia as suas cartas? Era em casa mesmo? Você ia pra algum lugar? Ah, eu escrevia na casa da pessoa. Geralmente, as pessoas pediam pra eu ir na casa delas pra escrever. E eu me lembro da penúltima carta que eu escrevi, mas me marcou muito, porque a pessoa era da Paraíba. E ela morava muito próxima de mim. E onde a gente morava, só eu estudava, mas ninguém estudava. E ela veio me pedir. A pessoa nunca tinha falado comigo, mas um dia me abordou. Vem cá, eu queria mandar uma carta pra minha mãe, que mora na Paraíba. Ela falou, você se incomodaria de escrever uma carta pra eu mandar pra ela? Eu não sei escrever. E eu fiquei feliz. Eu falei, claro que eu posso assim, a hora que você quiser. Aí tá. Ela foi e eu falei, quando você quiser, você me chama, que eu vou na sua casa. Ou então você vai lá em casa e eu escrevo a carta. Aí ela, tá bom. Aí quando foi um dia, ela me chamou. Ela falou, ó, eu prefiro que você escreva na minha casa. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí fui na casa dela. Aí escrevi a carta pra ela. Deixei tudo preparadinho, tudo direitinho. Falei, tá tudo pronto. Agora é só você botar no correio. Aí ela foi. Uma semana passou um... Aí o que ela queria dizer? O assunto que ela queria dizer? Ela queria avisar pra mãe dela. Era mais ou menos final de ano, se eu não me engano, próximo do Natal. Aí ela queria avisar pra mãe dela, com antecedência, que ela ia passar um carnaval com a mãe dela. Lá na Paraíba. E fazia muitos anos que ela não ia para a Paraíba. Aí tá, eu escrevi a carta, ela mandou a carta. Aí tá, um mês de janeiro, mais ou menos. Um mês depois. Aí eu abordei. E aí? Mandou a carta pra sua mãe? E ela, o que achou? Já respondeu? Já, já respondeu sim. Ela tá muito feliz. Eu vou pra lá. Eu tô numa ansiedade pra ir pra Paraíba, que você nem imagina. Aí eu, que bom, né? Que tá tudo indo bem, né? Tomara que você vá, que você curta bastante o carnaval. Aí tá. Ela foi, aí passou o carnaval, ela viajou. Eu viajei também, pra onde eu fui também. Eu passei um carnaval muito alegre, muito feliz, junto com meus parentes, meus amigos. E quando voltamos do carnaval, eu me encontrei com ela novamente. E aí perguntei, e aí, Fátima? Como é que foi o carnaval? Menina, mas nem te conto, mas foi maravilhoso. Eu vi meus amigos que eu não via há anos. Minha mãe ficou feliz demais com a minha presença. Eu matei saudade de muita gente, mas tava numa felicidade de dar o maior prazer de ver. Aí tá. Passaram-se os dias e tal. Quando foi na véspera do Dia das Mães, o carnaval naquele ano foi em março, passou abril. Aí quando foi em maio, a casa dela sofreu um incêndio. Ela e o marido morreram no incêndio. Aí eu falei, gente, mas que história fantástica. O final da vida dessa mulher. E eu fui fazer parte da história dela lá na última página do livro dela. É verdade. E é um trabalho muito emocionante o seu, hein? Você fez um trabalho incrível com essas pessoas. É, é muito bom. É muito bom a gente poder ajudar as pessoas, a gente ver o resultado depois, né? Aí quando foi um dia, eu estava vendo aquele filme, não sei se você viu, Central do Brasil. Isso, eu lembrei na hora. Eu estava falando sobre essas coisas. Lembrei do filme. Lembrei do filme. Eu vendo o Fernando Montenegro sentada na cadeira ali na Central, escrevendo cartas. Aí eu falei assim, mas que coisa bonita que ela faz. Como eu gostaria de fazer uma coisa assim como ela faz. Depois eu parei e pensei, ué, mas não é que eu já fiz algumas vezes? Não é? Aí tá, foi assim. E o tempo foi passando. Aí eu fiquei uns tempos, muito trabalho e tal. Então, meio voltada mais pra trabalho. Aquela coisa da sobrevivência, né? Então a gente precisa de ganhar o dinheirinho, né? O tempo foi passando. Quando foi em 2005, aí eu soube que a igreja próxima da minha casa, uma professora lá ia oferecer um curso contador de história. E o padre falou na igreja que o objetivo do curso seria pra contar história nos hospitais pras crianças doentes. Aí eu me empolguei, né? Falei, eu vou fazer esse curso. Aí eu fui pro curso, fiz o curso, gostei muito, mas aprendi muita coisa. A professora, não sei se você conheceu, mas muito, pessoa muito conhecida. Era a Fátima Miguez, professora de literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a Fátima, um amor de pessoa, um doce de professora, uma professora incrível, uma poetisa, pra ninguém voltar a ter efeito. Então eu aprendi muita coisa com ela, convivi muito com ela. E eu fiquei muito, assim, entusiasmada com a literatura. Eu que já gostava de contação de história, né? Então aquilo ali foi, como diz o mineiro, paca e queijo pra mim. Aí eu fui, eu começamos a contar história pras crianças, nas creches, nas escolas, nas praças. E tudo onde dava pra gente contar história, a gente ia. E aí eu fui me empolgando com aquilo. E à medida do possível, eu fui... Aí voltei a escrever. E comecei a escrever. E escrevendo poemas. Sempre escrevendo poemas. Aí, porque eu pego num papel, caneta... Agora matou mais no computador, né? Mas quando a gente tá, por exemplo, na estrada, tá viajando, coisa assim, a gente sempre carrega uma caneta e um bloco, né? Um mini bloco. E eu, em qualquer momento, eu tô escrevendo. Sempre escrevendo poemas. E aí, foi indo... Quando foi em 2010, eu resolvi enviar meus textos pras editoras. Primeiro eu falei, vou definir meu gênero. Aí eu escolhi literatura infantil. Comecei a escrever textos de literatura infantil e enviar pras editoras. As editoras, umas devolvia, outras nem dava explicação nenhuma. É assim mesmo, é assim mesmo. A gente vai ter que ir no comercial, mas assim, é rapidinho. E quando a conversa tá boa, o tempo voa. Já foi aí o primeiro bloco, mas a gente vai pro comercial e volta. Vai você continuar contando essa história pra gente, porque tá muito boa. E eu já tô curiosa aqui pra saber como é que foi essa história de lançar o primeiro livro. Então, vamos pro comercial e a gente volta rapidinho. E rapidinho estamos de volta aqui num papo muito gostoso. Com uma mineira que tá no Rio de Janeiro lançando os seus livros e tem muita história pra contar. Marta Maria, vamos bater o nosso papo, nossa continuação aqui do nosso papo. Vamos lá. Então, como é que foi essa história? Você mandou os livros pras editoras, né? Ela tá contando aqui pra gente como é que foi esse processo inicial de escrita de livros e tal. Como é que funcionou aí? Chegou na editora o livro? Assim, aí um dia, pesquisando na internet, eu encontrei uma editora que estava trabalhando com autores novos. Aí eu enviei meu texto e eles gostaram do texto e aí a gente fez o livro, que foi a borboleta biruta. Cadê a borboleta biruta? Vamos fazer a borboleta biruta, gente. A borboleta biruta aqui, ó. Olha que lindo! É? Aí a borboleta biruta, conforme eu te falei, a mãe dela morava no alto da Boa Vista. Então, ela ficou muito, uma aborrecida de morar lá, porque é muito parado lá. Resolveu descer por causa das festas na cidade. E desceu, né? Foi descendo, tal, tal. E acabou chegando no Maracanã. Aí lá no Maracanã tinha um parquinho. Esse parquinho, a minha filha quando era criança, eu levava muito ela lá pra poder, pra passear. E tinha um lago, tinha peixinhos, as crianças jogavam pão velho pros peixinhos e brincavam, também nas árvores. Aí eu ficava olhando pra assim, assim, e dizia assim, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. E aí eu acabei fazendo o livro, né? E aí agora eu vejo lá, falei assim, o parquinho ficou no meu livro. O parquinho foi embora, não existe mais. Acabaram com ele, com a obra do Maracanã, mas ficou no meu livro. Eternizou esse momento no seu livro, né? Exatamente. E é isso que a literatura faz. Ela eterniza momentos, eterniza pensamentos, sentimentos. Verdade, verdade. E agora você vai ir pra coletando a palavra em ação? O que você está achando, né? Olha, eu tô muito animada, mas muito mesmo. Eu nunca vi assim... Eu tenho participado de coletâneas, né? Eu comecei em... Logo depois que eu lancei o livro A Bomboleta Biruta, aí eu comecei a... Eu comecei a publicar poemas na página da... Divulga Escritor. Então, a partir dali, eu comecei a receber convites pra participar de coletâneas. Aí o Isidro Souza, em português, de... Esqueci agora o nome da cidade dele. Ele começou a me convidar pra participar das coletâneas. Aí eu participei de as quatro coletâneas dele. Uma é esse livro aqui, ó. Luz de Natal. É. Aí depois do Luz de Natal, É... Eu... Aí eu participei da... Da... Do Flau. Aí o Flau é da... Da editora Leia Livros. Eles me convidaram pra... Pra uma entrevista. E aí eu fui... Participei da entrevista. No ano seguinte, Eles me convidaram pra participar como jurada. Nessa coletânea. E aí coloquei um poema nessa coletânea. E assim foi. É. Depois da... Depois da pandemia, Nós começamos a escrever tudo sobre pandemia, né? É. Aí saiu esse livro, 2077. Esse aqui foi um desafio enorme. Porque eu já tive de falar de distopia. E distopia não é a minha praia. Mas é um desafio, né? Bom esses desafios. Exatamente. Viajar por caminhos, né? Fazer novas descobertas, não é? E esse ano saiu também esse aqui da Chiados com um poema meu também. Eles me convidaram também a participar da coletânea de poesia. E saiu um desse aqui. Mas eu fico... Mas eu fico... Eu escrevo também poemas também pra criança também. Se você quiser, depois eu até leio um poema que eu escrevi aqui na... Isso. A gente tá com o seu poema infantil. Isso mesmo. Isso. Isso. Infantil. É. E aí eu... Em 2000... Meu último livro infantil foi esse aqui. Que tá lindo. Tá lindo de viver também, ó. Olha que lindo. É. Essa aqui é pela editora Leia Livros. Lindo. E tem... Eu convidei minha sobrinha neta de 14 aninhos pra... Ela se empolgou quando eu comecei a escrever e começou a escrever também. Se animou. E aí eu falei com ela, Janaína, bota um... Me manda um texto seu. Aí eu botei aqui nesse livro também o texto da minha sobrinha neta. Já vai incentivando, né? Já vai incentivando. É isso aí. Tem que renovar, né? Daqui a pouco a gente vai embora e tem que ficar alguém aí, né? Eu não quero ir embora tão cedo, não. Mas Papai do Céu só que sabe, né? Ela também escreveu pelo menos mais uns 50 livros aí ou mais. Tomara. Deus te ouça, né? Aí tem outro também que eu... Ah, esse daqui eu não te mostrei, não. Esse daqui é um livro também que fala muito também da minha história também lá no interior de Minas. É uma... Num sítio. Num sítio. Uma menina que tinha um tio que gostava de mordê-la. Aí um dia, ela foi e deu troco. Ela deu troco pra ele. E o outro é A Coelhinha Valente. Olha quantos, hein? Gostei de ver. São quatro livros. É A Coelhinha Valente. Esse aqui também. É a vingança do motorista. E o pessoal pra comprar os seus livros, como faz? Aí, o livro está... Deixa eu... Eu anotei a colinha aqui porque... Fica meio... Os livros, eles estão na... Leia livros, editora e livraria. E está a borboleta biruta. E todos eles estão. E a borboleta biruta também está na cultura. E na Amazon, está o tio... Esse daqui que é o... As Mordidas do Tio Pastor Alemão. E... Ah, muito bem. Deixa eu melhorar aqui. Deixa eu ver como é que eu faço aqui pra aparecer. Essa aqui. Ainda pra ver. É, é. Agora vai dar. É porque eu quero olhar e eu quero mostrar. E aí, no celular, esse espaço é pequeno. Né? E... É... Na Amazon, é. Na Amazon, o tio Pastor Alemão. E na Leia Livre também. As Mordidas do Tio Pastor Alemão. Em digital. Muito legal. E se alguém também quiser me encontrar também no Facebook. Também eu estou lá o tempo todo. Né? Me encontro também. Né? Se quiser o livro autografado, a gente manda. Geralmente, as editoras fazem isso assim com a gente. Vende o livro, né? E a gente entrega o livro autografado. A gente coloca no correio. Que é pras pessoas saberem. Pra não pensar que fica uma coisa muito desligada da outra. Não. A gente tem uma conexão direta. Sempre. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Não é? É. Bom, a gente vai encerrar a entrevista de hoje. Mas com o seu poema infantil. E mais uma vez, agradecendo a sua participação. Na coletânea Palavra em Ação. E que essa animação aí continue conosco muito tempo. Com muita coisa boa. É você que contagia. É você que contagia. É. Então, vamos lá. O poema chama-se Bicho Papão. Quero escrever um conto para crianças alegrar. Todas em suas casas. Pequeninos não entendem o motivo da mudança. Que mudança repentina no olhar dessa infância. Enquanto isso não passa. No lúdico do faz de conta. Fico no meu mundo a sonhar. Faz de conta que vou ali. Faz de conta que vou lá. Viagem, nem pensar. Cinema, praça, escolas, shoppings fechados. Não vai dar. Espere só mais um pouquinho. Que tudo isso vai passar. Corona é Bicho Papão. Feio de amargar. Inimigo invisível. Que não dá para enxergar. Ai, que lindo, gente. Muito lindo. Ótimo até para o pessoal trabalhar com a criançada. Não é. Não é. É. É verdade. Tem algumas pessoas. Algumas professoras que trabalham. Que gostam de trabalhar com meus textos. É muito legal. Olha, a gente agradece muito a sua presença aqui no programa. Quando quiser voltar, estamos de portas abertas para contar suas histórias. Eu sei que tem muita história boa aí para contar para a gente. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada mesmo. Agradeço mais uma vez. Parabéns pela iniciativa de vocês todos. Todos vocês aí com essa coletânea tão rica, tão esplêndida. Porque eu nunca vi ninguém fazer uma coletânea como vocês estão fazendo. Abrir um leque, um leque de 360 graus. Um leque maravilhoso. Parabéns mesmo pela iniciativa. Que outras pessoas façam como vocês estão fazendo. Que vocês estão dando o primeiro passo que outros sigam também. Que vai ajudar muita gente. Porque o momento está difícil. Os escritores estão com dificuldade para escrever. Para escrever não é tanto. Porque a gente está em casa e está tendo tempo para escrever. Mas o problema é depois colocar na mão das pessoas que vão ler. O ano passado eu fui até para a rua para vender livro. Não vendi muita coisa não porque tinha pouca gente na rua. Mas aí fica indo atrás dos nossos leitores e a vida que segue. Muito obrigada mesmo. Parabéns pela iniciativa. O seu programa está show de bola. Quando eu não posso ver na hora que vocês pedem, eu vejo depois. Porque fica gravado. E a mesma coisa é o estrela também. Às vezes não dá para ver, eu vejo depois. Eu comecei a ver ontem e não deu para ver. O restante eu vou ver amanhã de tarde. Mas parabéns. Muito obrigada. Um abraço. Pode falar. Qualquer dia eu vou conhecer a Teresópolis. Isso mesmo. Vem sim. E a você que graça. O nosso grande abraço. O nosso muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?